Essa é uma coisa bem forte da nossa cultura. Eu preciso ir lá fazer os meus exames de rotina. Aí é uma pessoa de 20 anos que não tem nenhum problema de saúde, que não toma nenhum remédio e ela paga 600 reais numa consulta com o cardiologista da família. E vai lá fazer ecocardiograma, ultrassom de abdômen e a rotina de sangue que é hemograma, sódio, potássio, ureia, caratinina e escambau. É claro que medir a altura, pesar, orientar sobre práticas de atividade física e tal, o cara não faz. Aí a pessoa leva os exames para o médico naquela ansiedade de o que ele vai falar, né? Aí o médico fala, os seus exames estão ótimos e a moça sai feliz da vida. Aí seis meses depois ela começa a fazer umas febres, sua a noite, cresce uma massa no pescoço e ela descobre que tem um linfoma. Aí ela fica, ah, mas eu fiz os meus exames de rotina direitinho, hum... Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que, ao contrário da percepção popular, esse negócio de ficar fazendo um monte de exame em quem não precisa é perda de tempo e dinheiro. Essa percepção de que você está promovendo saúde é uma grande ilusão apenas. Eu vou falar sem enrolação sobre o que nós sabemos de medicina preventiva, como isso funciona, como é esse negócio de exame de rotina, para que funciona e tal. Então, bora lá! Por que é importante dar atenção para a prevenção em saúde? Bom, as pessoas não querem ficar doentes. Então, em algumas pessoas, podemos mudar alguns hábitos da pessoa para prevenir doenças. Então, é recomendado praticar atividades físicas para prevenir infarto do miocárdio e AVC. Chamamos isso de prevenção primária. Por vezes, doenças silenciosas podem ter um prognóstico melhor se diagnosticadas e tratadas precocemente, como o câncer de colo de útero. E, por isso, fazemos o papanicolau. Isso é a prevenção secundária. Outras vezes, a pessoa já tem uma doença estabelecida e tentamos prevenir as complicações, o que chamamos de prevenção terciária. Um exemplo é o rastreio de retinopatia diabética em pessoas com diabetes. Chamamos de exame de rastreio, screening em inglês. Esses exames que são feitos na expectativa de fazer um diagnóstico precoce em um grupo populacional, mesmo que não tenha sintomas específicos. Como tudo na vida, tem suas vantagens e desvantagens. Para alguns rastreios, o benefício é, obviamente, maior que o risco. Para outros rastreios, o risco é maior que o benefício. Então, para cada doença, a gente avalia com cuidado se vale a pena fazer rastreio. O curioso é que, no fim, são poucas as doenças que vão demonstrar benefício de se fazer um rastreio. Vamos, então, falar das desvantagens dos rastreios. Uma das principais é o fato de que eles aumentam consideravelmente os custos do serviço. Isso é muito importante se nós considerarmos que muitos serviços do SUS carecem de verba e que os planos de saúde estão cada vez mais caros. Seja pagando impostos ou pagando a mensalidade do plano, o custo de ficar fazendo um monte de exame cai no nosso bolso de qualquer forma. Outro problema bem importante é a possibilidade de os rastreios levarem a intervenções invasivas e desnecessárias. Muitos cânceres de próstata vão morrer com a pessoa, sem que ele cause nenhum sintoma nela. Aí, descobrindo uma doença que teria ficado silenciosa uma vida inteira, você expõe o paciente a cirurgia, quimioterapia, a preocupação de ter uma doença grave e tal. Aí, nesse caso, é óbvio que o risco é maior que o benefício. Os rastreios podem ser particularmente problemáticos quando se fica fazendo exames de imagem no tórax e no abdômen da pessoa sem indicação. Chamamos de incidentaloma uma massa que é encontrada por acaso em um exame de imagem. Vamos supor que eu tenho uma dor no estômago frequente que me incomoda muito. Aí, eu decido que eu tenho que fazer uma endoscopia. Aí, vou eu lá no consultório do clínico e peço uma guia para fazer a endoscopia. Aí, o médico faz toda a consulta e fala que não precisa. E você fica lá, meu Deus, mas e se eu tiver alguma coisa dentro do meu estômago que só vai dar na endoscopia? Vou deixar lá? Então, a endoscopia para avaliação de dor de estômago não é indicada em pessoas jovens que não têm um sinal de alarme, como anemia, perda de peso, dificuldade de engolir e vômito persistente. A endoscopia se presta a identificar alguma causa mais importante para dor de estômago, como úlcera ou câncer. O que acontece é que a vasta maioria das dores de estômago se devem a uma condição chamada dispepsia funcional, que é uma dor de estômago benigna. Se o paciente tiver uma doença grave no estômago, como um câncer, a regra vai ser ele ter outros sintomas, como perda de peso ou anemia. Como é muito raro um jovem ter câncer de estômago sem sinais sugestivos de câncer, nós presumimos que os riscos da endoscopia, como sangramento e perfuração, são maiores que os benefícios. Então, a gente não vai fazer a endoscopia só para tirar a dúvida. É bem comum também exames alterados levarem a diagnósticos incorretos. Falsos positivos de exames solicitados como rastreio não são raros. Por exemplo, vamos dizer que eu estou avaliando uma pessoa com uma dor miofacial, que é uma dor muscular benigna, e faço um exame chamado FAN, fator antinúcleo. Ele vai estar presente em até 30% das pessoas normais. Ele é positivo em mais de 99% das pessoas com lúpus eritematoso sistêmico. Então, ele pode ajudar se vier negativo, porque pode excluir lúpus. Mas e se vier positivo? Pode levar o profissional a considerar lúpus ou outra doença reumática, como o diagnóstico, e aí o paciente tem qualquer outra coisa, mas o médico fica tentado a encaixar o doente nesse diagnóstico por causa desse resultado de exame, que foi pedido sem indicação. Uma coisa que eu percebo bastante é como os pacientes usam exames normais como um substituto para a condição de saúde delas. Por exemplo, obesidade e tabagismo são fatores de risco importantíssimos para infarto. Aí, uma pessoa com obesidade e que fuma, vai no médico, faz lá meia dúzia de exames de sangue, o médico fala que os exames estão normais, e ela acha que está ótima de saúde. Infelizmente, não é assim. Nenhum exame vai dizer se o excesso de peso ou o cigarro estão fazendo mal para aquela pessoa ou não. Então, quando a gente faz exames de rastreio, a gente avalia toda a condição clínica da pessoa. É boa prática, assim, falar, por exemplo, olha, seus exames estão normais, mas o cigarro e a obesidade te colocam, de qualquer forma, num risco aumentado de ter doença cardiovascular. Então, seria interessante a gente discutir se você tem interesse de parar de fumar e perder peso. E aí, claro, começa toda a avaliação. Existe uma percepção de que rastreio poupa dinheiro. Por exemplo, se eu faço o diagnóstico precoce de uma doença, é mais barato eu tratar ela do que se eu tratar quando faço o diagnóstico tardio dela. O fato é que, infelizmente, isso raramente é o caso. A gente consegue demonstrar que os rastreios fazem economia se o benefício consiste em evitar algum tratamento muito caro, como quimioterapia. Para a maioria dos rastreios, acaba não sendo tão interessante. Para quem quiser saber consultar sobre os rastreios que são recomendados e os que não são, eu recomendo o site do USPSTF, que é a Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos. Está em inglês, mas é um site muito bem feito, de fácil entendimento, até para quem não é da área da saúde. Tem algumas coisas que eu acho legal de comentar sobre os rastreios. Uma coisa é que os médicos rastreiam coisas que não precisa e deixam de rastrear as que precisa. Por exemplo, clamídia, que é uma IST, deve ser rastreada em mulheres sexualmente ativas abaixo de 25 anos. Na prática, eu nunca vi ninguém fazer. O rastreio para depressão com questionário também é geralmente recomendado para a maioria das pessoas, e eu também nunca vi ninguém fazer. Exames como o toque retal ou PSA para rastreio de câncer de próstata não são mais realizados, e eu tenho um outro vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Hemograma e eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio, são alguns dos rastreios mais solicitados, mas não existe evidência científica que dê suporte a eles. Uma pergunta que geralmente segue é, Então, por que alguns rastreios são recomendados e outros não? Isso vai muito do rastreio em questão. Geralmente, para algum rastreio demonstrar utilidade, ele deve ser barato, porque é improvável um exame caro ser implementado em ampla escala na população. Também ele deve avaliar para doenças que se presume que o prognóstico é consideravelmente superior, se o diagnóstico precoce for feito. Rastreio para câncer de colo de útero, por exemplo, é um dos rastreios mais legais que tem, porque você pode detectar uma lesão pré-maligna e tratar antes que ela se transforme em câncer. O câncer de pâncreas, por outro lado, é uma das doenças mais agressivas que existem. Coisa de 90% das pessoas diagnosticadas morrem em um ano. É improvável que um diagnóstico precoce, de lá algumas semanas ou meses antes, mude o prognóstico de forma considerável. Então, não existe rastreio de câncer de pâncreas. E a doença deve ser comum também para o rastreio valer a pena, senão você vai ter que testar muita gente para fazer o diagnóstico em um ou outro. O câncer de pâncreas mesmo é uma doença incomum. Milhares de tomografias deveriam ser feitas para fazer o diagnóstico em uma pessoa. E grandes são as chances de a doença aparecer entre um exame e outro. E a doença ser descoberta na pessoa porque apresentou sintomas no meio tempo. Então, recados finais. Exames de rotina, como conceito, é uma coisa que não existe. O que existe é você passar em consulta com o clínico que você acompanha e ele avaliar para você se existe indicação de fazer algum exame para a sua idade, para a sua condição de saúde, para o seu histórico. Também não precisa fazer todo ano. Ah, todo ano eu passo em consulta para fazer os meus exames. Então, tem especialista que sugere passar em consulta a cada 3 anos só. Se você for jovem, for bom de saúde. Se você tem alguma condição como diabetes ou hipertensão, aí geralmente tem que passar todo ano. Por fim, o importante mesmo é manter hábitos saudáveis. Ter uma boa dieta, praticar atividades físicas, se manter ativo, são tão importantes quanto, ou ao meu ver, até mais importantes do que só sair fazendo um monte de exame e achar que está tudo bem enquanto os valores estiverem dentro da normalidade. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhe para os amigos. Até a próxima!